Oi, gente, voltei aqui. Eu vou dar uma iluminadinha aqui, ó, nas minhas folhas. Gente, esse vídeo aqui é a continuação das folhas, tá? Que eu já fiz um vídeo pintando as folhas com vocês, só que a bendita da memória do meu celular acabou. Aí eu passei o vídeo para o computador, já está indo para o YouTube e eu voltei aqui para fazer o restante, tá? Para pelo menos tentar. Mas dá certo sim. Agora eu preciso sombrear essa flor e passar mais uma camada de amarelo. Gente, eu não comentei desse... Essa aqui, ó, tá vendo? Aqui eu dei um toquezinho de branco. No outro vídeo vocês vão ver que eu não falei do branco, que eu... Entendeu? Mas agora eu já estou... Lembrando de falar. Dá só uma retocada aqui, ó, gente. Ela já deu uma secadinha boa. Agora, gente, eu vou pegar o laranja aqui, ó. No outro vídeo eu comentei que eu ia mudar isso aqui. Eu fiz com óculos e ouro, mas ficou bem nada a ver. Agora eu vou pegar o pincel seco para esfumar isso aqui. Esfumar, gente, esfumaçar. Sei lá, cada um fala de um jeito, né? Geralmente eu falo esfumaçar, tá? Eu não falo esfumar. Mas eu não sei. Esfumar, esfumaçar, não sei. Tanto faz. O importante é que faça isso aqui, ó. Tá vendo? Para sumir. Agora eu vou pegar mais um pouquinho. Aqui, ó. Essa sombra é debaixo da pétala, né? Não sei. Mas eu vou pegar mais um pouco. Da pétala tem o sucesso aqui. Não sei. Sucesso aqui. Não sei. Perceiro. Mais. Isso. Que tal. O que tal. Eu. O que tal. Amém. Aqui é vinho, tá, gente? Aqui é vinho, tá. Se vocês querem ver toda a flor, tem parte dela, ó, você não vai conseguir ver, tá vendo? Vou mexer aqui. Oi, gente, voltei aqui. Agora vamos fazer essa flor aqui, tá, de vermelho, vermelho vivo. Tá, de vermelho vivo. Tá, de vermelho vivo. Coloquei uma gotinha de água, gente, na tinta, porque como esse tecido, ele é muito difícil de pintar, quanto mais a tinta grossa, mais difícil fica. Então, eu dei uma... Coloquei um pouco de água na tinta. Pra ver se dá uma facilitada aqui. Coloquei um pouco de água na tinta. Agora aqui eu vou passar o púrpura, vou passar aqui, ó, pra dar uma... Dá uma profundidade. Aí, quando secar eu vou retocar, tá. E aqui também, ó, debaixo da pétala. Quanto mais rápido você trabalhar com essa... Com a tinta nesse tecido, melhor é, porque... Ele é dificinho, tá? Agora, gente, eu vou iluminar com esse vermelho aqui, tá? Vermelho fluorescente. Vou retocar também, hein, depois de seco. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui é sombra, ó, vou passar nessa aqui. E agora aqui, gente, eu vou dar uma olhada no pincel, vou escurecer ali. Eu tô achando que aqui, ó, eu tô perdida no risco. Essa parte, isso aqui não é flor, ó, essa parte aqui. A flor é aqui, ó. É horrível quando a gente se perde no risco, né, gente? Eu tô achando que é. Só um minuto, gente, eu vou dar uma pausa e vou conferir lá no risco. Voltei, meus amores. Voltei de novo. Ô, mulher que sai, né? Gente, aqui não é... Aqui não é coisa, faz parte do risco mesmo. Eu pensei que fosse. Eu pensei que aqui não fosse risco, mas é. É risco sim. Eu conferi lá no meu risquinho. Ó, gente, a sombra aqui, tá? Porque essa aqui tá em cima, né? Aproveitei, já fui aliviar a minha panela. Eu estou com frango no fogo, gente. Frango com batatas. Tô com fome. Franguinho com batata é bom demais, né? Ó, gente. Aqui, ó. Tá? Agora eu vou deixar secar. Pra me retocar. Agora eu vou dar pausa de novo, porque senão o vídeo não vai. Bom, tá em treze minutos. Treze. Vou tentar preencher essa daqui com vocês. Vermelha também essa, tá, gente? Tá. Tchau. 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 Amém. Estou preenchendo ela toda, agora eu vou fazer a sombra. Estou deixando espaço ali, ó, para o fluorescente, tá? Vou tomar cuidado com o carbono, gente, eu manchei o meu trabalho, e aí não vai ter como eu cobrir, né, porque preto desse jeito, muito escuro. Agora, gente, eu vou, só que eu vou comprar, eu vou tomar cuidado, eu já até comprei os carbono amarelo, vou começar a usar. O carbono amarelo é melhor, né? Dependendo do tecido, e esse tecido que é bem chato, melhor usar o amarelo. Na próxima vez, vou usar ele. Tchau. 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 Amém. Isso aqui é um caminho de mesa, gente, que a gente tá fazendo. Eu já fiz um caminho de mesa com margaridas. Margaridas? Acho que é. E tô fazendo isso aqui com essa flor, que eu esqueci o nome. Mas essa flor parece hibisco, né, gente? Minhas folhas ficaram todas envelhecidas, ficaram todas muito escuras, mas era assim mesmo que eu queria. Tá vendo, meus amores? Eu já tô clareando, ó, com o vermelho. Aqui foi vermelho vivo, aqui é púrpuro ou escurinho, ó. E agora aqui é o vermelho fluorescente. Tudo da Acrylex, tá, gente? Eu falo a marca pra vocês não ficarem com dúvidas. Porque a gente sabe que os tons de tinta, dependendo da marca, eles têm diferença, né? Dá diferença de tom. De uma marca pra outra. E às vezes a diferença é grande. Tá vendo, gente? Agora eu vou preencher aqui, ó. Nem dá pra ver também, esse risco é enorme. Aqui em cima, deixa eu tentar vir aqui. Aqui, ó. Eu vou preencher aqui. Vou preencher aqui e... E volto com vocês aqui no final, tá? Pra vocês acompanharem comigo o final. Já volto. Oi, gente. Voltei aqui. É... Já... Passei... Eu terminei de passar aqui o vermelho fluorescente, ó. Agora eu fiz esse aqui, ó. Esse botãozinho. Aí eu voltei pra fazer esse aqui com vocês, tá? Eu peguei o verde, ó. Fazer o cabinho. Eu preciso terminar bem rapidinho já esse vídeo, gente. Porque já tá acabando a memória. Ó. Só puxei assim, ó. Assim. Agora o branco. Vou dar uma matidinha aqui, ó. Gente, espero que vocês tenham gostado. A minha pinturinha simples, como sempre, né? Se gostou, dê um joinha. Inscrevam aí no meu canal. Sei que não é inscrito. Inscrito. Aqui no meio, gente, das flores vai ficar assim por enquanto, tá? Eu vou ver aí que flor é essa. Pra mim poder ver como que faz aí no meio, tá bom? E é isso, meus amores. Beijo grande no coração de vocês. Fiquem todos com Deus, tá bom? E pintem. Pintem bastante. Aqui, ó. Só pra... Eu já ia esquecendo disso aqui, ó. Tá vendo? Só luzinha, só. Ó, na outra eu coloquei, tá vendo? Então, é isso, meus amores. Beijo. Fiquem todos com Deus. E aí Obrigado.